Na noite da última quarta-feira, a Prefeitura de Seu do Bonfim, em parceria com a Associação de Atletismo, União e Garra Bonfinense, promoveu a primeira edição da Bonfim Night One, uma corrida noturna de tirar o fôlego. O superintendente de esportes do município, Silvio Nunes, falou sobre essa iniciativa. Ele acredita que essa edição torna o evento parte importante do calendário esportivo da cidade. Reuni os 150 inscritos nessa primeira edição. É um evento teste. Seu do Bonfim respirando esporte com a gestão de Laércio Júnior e Eliseu Rios, sempre apoiando as diversas modalidades esportivas, diversas corridas acontecendo em Seu do Bonfim, atraindo corridas de fora. E nós tínhamos que pensar em algo diferente. Primeiro o Bonfim Night Run, acontecendo aqui em Seu do Bonfim, já trazendo a expectativa de outras cidades também que já estão querendo realizar sua corrida noturna. Então é muito importante esse evento aqui para a gente da Prefeitura. Foram praticamente cinco meses aí de organização, em parceria com o pessoal da UGB, que são especialistas aí na realização de corridas aqui em nossa cidade. Então buscamos a parceria, traçamos o percurso, traçamos os objetivos. Estamos aqui, Praça Nova Lotada, além dos 150 inscritos, mas uma quantidade imensa de atletas que correram na pipoca, que vieram prestigiar o evento. Um enorme sucesso. Cícero Mota, diretor da UGB, expressou entusiasmo pelos resultados do evento. Foi muito satisfatório, né? A gente nem esperava o sucesso que ia acontecer hoje, né? Mas graças a Deus, cara, a gente está feliz pela realização. E se Deus permitir, ano que vem a gente vai organizar o segundo, com o apoio do município. A gente vai bater aí, se Deus permitir, mais 300 atletas no ano que vem. A corrida noturna reuniu 150 corredores, entre homens e mulheres, que enfrentaram um desafio de 100 quilômetros, a partir da Praça Nova, às 19h30. O vencedor da categoria masculina viu a corrida como um ensaio para uma possível participação na Maratona de São Silvestre. Um evento como esse é muito importante por conta que incentiva as outras pessoas a praticar atividade física, né? Que hoje em dia, acho que todo mundo já sabe, principalmente depois de pandemia e tudo, a importância aqui é a atividade física, né? E as corridas de ruas, ela abre leques para outros atletas que não têm, às vezes, um livre acesso para o ciclismo, para o futebol. E a corrida de rua é simples, aí você colocou um tênis, colocou uma roupinha e vai praticar. É um dos meus sonhos, né? Já fiz vários planos em alguns anos, mas eu tenho um plano para já agora, em 2024, eu participar da São Silvestre. Na categoria feminina, a grande vencedora foi Milena, que celebrou não apenas a sua vitória, mas também a inclusão das mulheres no esporte. Eu entrei no esporte tem alguns anos, e a corrida, ela deixa a gente mais resiliente, mais forte. Para mim, é muito transformador correr e poder superar. A corrida, ela tem um retorno muito imediato, você supera cada corrida que você faz. Então, para mim, estar aqui, o número um, ser campeã, significa o de menos, na verdade. Para mim, o que significa mais é poder participar, estar com meu esposo na corrida, meus amigos. Isso, para mim, é transformador. Eu queria fazer um convite como mulher, mãe, tenho dois filhotes, empresária, a vir para o esporte, porque isso deixa a gente mais forte. A gente começa a olhar mais para dentro da gente, se tornar mais forte para o mundo. E eu quero fazer um convite aqui agora, para uma prova que vai acontecer dia 12 de novembro, aqui em Senhor do Bonfim, um duátilo. É um pedal, você vai primeiro pedalar e depois vai correr. Essa prova vai ser muito especial. A gente está organizando, eu e o Gabriel Campos, e essa prova eu quero convidar as mulheres, né? As mulheres para vir participar e fazer um time forte de mulher aqui na cidade que eu sei que tem. Além da competição e da emoção da corrida noturna, não podemos esquecer os benefícios que a prática da corrida traz para a saúde e qualidade de vida. Um exemplo inspirador de como o esporte pode impactar positivamente as nossas vidas.